Oh, aleluia, aleluia! Você já pegou a tua espada nesta noite? Essa espada cortante que é a palavra de Deus! Levo comigo a espada que recebi Vinda do céu, é tão cortante Tão impressionante Eu aprendi a usá-la E não há problema que venha enfrentar Quem vier contra mim Não resistirá Tenho usado em guerras E até em tempestades Aleluia! Ela me abriu o caminho Me encheu de fé Agora canto a vitória Porque eu falo a linguagem da fé E eu sinto sua glória Porque claro, declaro o poder E os furos caem E as portas fechadas se abrem Porque aprendi a falar A linguagem da fé Oh, aleluia! Esta semana o Senhor vai te equipar O Senhor vai te capacitar Oh, aleluia! Não é um amuleto de sorte Não é um objeto que trago comigo É a palavra Como Deus me fala Oh, glória! Se te acredito e te acreditar E agora tudo mudou De repente Quando eu canto O inimigo se cala E agora me encontro no meio Do campo de guerra Aleluia! Tenho um exército ao meu lado Ao meu favor Canta a casa firme E agora tenho a vitória Porque eu falo a linguagem da fé E eu sinto sua glória Cada vez que declaro o poder O que eu falo a linguagem da fé E os muros caem E as portas trancadas se abrem Porque aprendi a falar A linguagem da fé E agora vitória O que falo a linguagem da fé Eu sinto a sua glória, sinto sua glória, cada vez que declaro o povo, declara isso nesta noite. E os muros caem, e as portas trancadas se abrem, porque aprendi a falar a linguagem da vida. Mais uma vez declara nesta noite. Eu canto a vitória, porque eu falo a linguagem da vida. E eu sinto sua glória, cada vez que declaro o povo, e os muros caem, e as portas trancadas se abrem, Elas vão se abrir, eu creio Porque aprendi a falar a linguagem da fé Oh, aleluia Porque aprendi a falar a linguagem da fé Aleluia, aleluia, aleluia Oh, Deus, nesta noite ensina-nos Ensina-nos a falar a linguagem da fé Aqueles que estão aqui agora Estamos sentindo uma nuvem de glória aqui Está nos tomando essa nuvem Essa presença linda do Teu Espírito Oh, Senhor, e aqueles que estão longe Por um motivo plausível, verdadeiro Não deixem de sentir a mesma glória Essa palavra penetre como a espada de Deus Para dividir alma e espírito Para dividir, oh Deus O vil do precioso Que nessa noite nós possamos sair Mais, mais iluminados Mais cheios da glória Mais cheios da luz do Espírito E enxergando o que não enxergávamos Nós estamos prontos para tomar a nossa espada Agora sim, mais que não enxergávamos Cada vez que declaro o poder E os muros caem E os muros caem E as portas fechadas Se abrem Nós cremos, Senhor, e profetizamos Porque aprendi Porque aprendi A linguagem Da fé Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia Aplauda o rei Ele está aqui Aleluia, aleluia, aleluia Podemos nos sentar A paz do Senhor aos nossos queridos visitantes Nós não estamos dando avisos hoje Porque queremos realmente usar o tempo Para essa campanha Todos muito bem-vindos na casa do Pai Aleluia, aleluia Santo é o Senhor Eu tenho uma grande responsabilidade Terminar no horário Vou até pôr o meu relógio aqui Porque eu vim debaixo de ameaças Eu vou levar uma halaui Se eu não Se eu não terminar na hora Mas, gente É tanta coisa que o Senhor está falando O Espírito Santo está falando tanta coisa Eu e o apóstolo É um ministrando o outro É uma glória lá em casa Essa noite Ninguém dormiu Envolto numa presença Eu sei que os primogênitos estão no mesmo espírito Nós estamos sentindo Esse movimento sobrenatural Na casa do Pai E nós perguntamos Eu não sei o que Ele vai ministrar Ele não sabe o que eu vou ministrar Claro, a gente comenta depois Mas O Senhor me disse exatamente isso Fale, filha, sobre a linguagem da fé A linguagem do reino Queridos Se tem uma coisa complicada É falar um segundo idioma Quem é bilingue é aqui Quem é bilingue? Pastor Sérgio Pastora Fernanda São E Não é fácil você falar outro idioma Eu, quando fui missionária E Casada com um árabe Posso te dizer De verdade Que há diferenças grandes De um idioma para o outro Exemplo Quando eu fui agora viajar com meu pai A gente pode ver que Você às vezes fala uma palavra Que parece igual no outro vocabulário Mas tem um sentido totalmente diferente E assim acontece Quando nós vamos a Portugal No Mússos, Portugal É muito engraçado O pessoal até dá risada Porque Uma palavra não é uma palavra A palavra que é para eles Não é para nós Por exemplo Eu não vou citar essa palavra Mas quando eles falam de uma criança Eles soltam um palavrão Que a gente fica vermelho Na hora que eles falam Por quê? Para eles é normalíssimo Mas para nós é um absurdo Chamar a criança daquilo Assim como o espanhol Né, pastor Sérgio? Tem tanta piadinha Uma vez Por exemplo, a palavra embarassada Em espanhol É grávida E para nós o que é embarassada? Uma pessoa confusa Que se embarassou Que errou Sei lá o quê E um dia Uma irmãzinha Foi num culto Hispano E o pastor Falou Irmana Fique em pés Cumprimenta a igreja E ela falou Irmãos É um prazer Eu estou Embaraçada E a culpa é do pastor Olha a situação E o pastor Não, irmãos 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 Não é bem isso Mas acontece Porque essas mudanças E eu tenho cada uma para contar Se a gente ficar aqui Né, pastor Sérgio? Temos muitas Porque a gente Quando está aprendendo o idioma Tem muitos erros O apóstolo Ainda hoje Quando ele conversa com a mãe Quando ele conversa com a tia Ele vira o chip Ele fala em francês E eu fico Ah, como? Onde? Eles falam em francês Quando eu vou para o Líbano Por isso também Não gosto muito de ir Porque eu fico boiando Eles falam em árabe O tempo todo E o ah, como? Me fala Vocês sabem que o pastor É muito compassivo Né, queridos? Então, nas primeiras cinco frases Ele traduz Na décima ele fala Maldito Satanás Aprende logo Ou eu ando com um tradutor Que simultâneo Ou não dá Então, é uma das razões Que eu não vou muito ao Líbano Que eu gosto de falar, né? E ali a gente não pode falar muito Só se encontrar alguém no inglês Então, o que eu quero dizer para vocês Que a língua Ela é um músculo E ela está acostumada com vogais Com suantes Na nossa própria língua Então, pronunciar as mesmas vogais De uma nova língua Pode ser um esforço Para o nosso músculo Que chama-se língua Então, por exemplo Em Portugal Eles põem o L A gente põe o U Não é um esforço para nós? É um esforço Então, queridos Eu te pergunto Quantos anos leva Para você falar uma língua Perfeitamente Depende da língua E depende do esforço da pessoa Tem até missionários Que levam 20 anos E não falam a língua Eu estava conversando com uma filha E ela dizia Olha, meus pais eram madrilenhos E nós, os cinco filhos Tivemos problemas em português Nunca fomos para o ramo De português Que envolvesse português Porque o nosso português Era confuso Porque o meu pai falava Uma coisa em português E outra coisa em espanhol A gente vê isso em Miami A gente fala o espanol Onde as pessoas falam espanhol E depois inglês Mas O senhor já falava Que a língua é muito difícil de domar Não apenas para um idioma Mas para aquilo que a gente fala Tem gente que aprende A xingar no outro idioma Bem rapidinho, né? Porque tem um interesse aí Tiago 3, 5 Queridos, para que eu possa ir rápido Eu vou ler os textos E você pode ir anotando, tá bom? Assim também a língua Pequeno órgão Se gaba É É um pequeno órgão Que se gaba De grandes coisas Vede como uma fagulha Põe em brasas Tão grande céu O Espírito Santo Quando ele vem sobre nós Quando ele desceu lá no dia do Pentecostes O primeiro órgão que ele tocou Foi a língua Eles foram tomados com a língua de fogo E eles não falavam abobrinhas Eles não falavam coisinhas Eles falavam das grandezas de Deus Então ali no Pentecostes Nós vemos que o Espírito Santo A primeira coisa que fez Foi purificar as línguas O que sai da nossa boca Então, queridos O primeiro sinal Que realmente nós nascemos de novo É estarmos enxertados na cultura do reino E na cultura do reino A gente tem que falar O idioma do reino Mas é muito grave Muitas vezes nós nos convertemos Recebemos entendimento E começamos a falar As palavras do céu E é tão bom, não é? Paz, irmão Glória a Deus O Senhor é bom Mas de repente Nós vamos crescendo Vamos vindo na casa do Senhor E o nosso idioma vai mudando Eu tenho uma pessoa muito amada Que essa semana Disse pra mim Ah, e a campanha vai ser maravilhosa Vai ser tanta energia Eu falei Não, vai ser um são do Espírito Santo Porque está aprendendo a falar, não é? E na cultura do reino Nós precisamos falar a linguagem do reino E a linguagem do reino é fé A palavra do Senhor diz que sem fé É impossível agradar a Deus É uma linguagem que nós falamos, amados Mas que os outros não entendem O crente, quando está tudo ruim Na plena segunda-feira Acorda feliz As pessoas me chamam nos atos Ah, pastora, que culto foi esse domingo Que glória caiu Eu estou numa alegria Aí chega feliz pra trabalhar O mundo não entende isso O mundo não entende a nossa linguagem E muitas vezes Os diálogos deste mundo São tão diferentes dos nossos diálogos O mundo fala pra você Olha, você é mais você Centralize em você Pense em você E o Senhor diz Não Seja Ame o teu irmão Seja uma pessoa leve Uma pessoa que pode pensar no outro A pessoa que sabe entregar Uma pessoa altruísta Uma pessoa generosa Uma pessoa abençoadora E muitas vezes nós entramos em conflito Com a linguagem desta nação Desta nação, planeta, terra Não é, filhos Mas eu quero dizer que Neemias Viveu isso também Ele detectou isso Quando ele começou A restaurar os muros de Jerusalém Estava tudo bem O rei abençoou ele O rei enviou ele Ele recebeu recursos Ele recebeu visão Ele estava uma benção Mas quando ele começou A construir aqueles muros Ele detectou uma coisa Que ele ficou escandalizado Em Neemias 13, capítulo 23 Narra essa história E gente O próximo versículo A gente vê que ele Realmente a gente fala Subiu no tamanco Ele ficou muito bravo Neemias detectou Algo muito sério Jeremias 13, 23 Vi também naqueles dias Que judeus Haviam se casado com mulheres Asdoditas Amonitas E Moabitas E os seus filhos Falavam meio asdodita E não sabiam falar Mais judaico Mais a língua Do respectivo povo A ira tomou conta De Neemias A casa caiu E olha como é que ele ficou Versículo 25 Contendi com eles Os amaldiçoei Os espanquei Arranquei os cabelos Os conjurei por Deus Direndo Não dareis mais As vossas filhas E os vossos filhos E não tomareis mais As vossas filhas Nem os vossos filhos Nem para vós mesmos Que coisa Ele ficou bravo Ele é meio estilo apóstolo O apóstolo é um doce Mas na hora que ele fala Treme um pouquinho Você imagine o Neemias A ira do Neemias Ele está reconstruindo o moro E o povo não falava mais a língua A língua do Torá A língua ali vigente A língua de Deus Do povo de Deus Era uma reconstrução muito grande Porque quando você mistura idioma Você não pensa só no seu idioma Você tem que pensar no outro É uma chave que vira A pessoa que é bilingue Ela sabe Ela não pode falar meio espanhol Meio português Meio árabe Ou meio francês Ela tem que virar uma chave dentro dela E quando ela vai falar aquele idioma Ela tem que pensar naquele idioma Não basta você fazer um cursinho de inglês Ah, eu fiz um cursinho de inglês Tenho até o diploma Aí você vai nos Estados Unidos Ou num país de fala inglês E você bate com a cara na parede Por quê? Porque você sabe a teoria Mas a prática é pensar como eles É virar uma chave E aqui Nós estamos vendo que O medo A plepexidade de Neemias É que essa próxima geração Não sabia falar o que seus pais falavam Eles se casaram com outra cultura Se fundiram E trouxeram outras identidades Para aquela nação Queridos No mundo espiritual também é assim Eu e você nascemos Nascemos na família da fé Recebemos um novo modo de falar O Senhor vai nos ensinando A casa de Deus vai nos ensinando Os ministérios Mas chega aquela hora Que o crente está velho E acha que ele já sabe tudo Ele sabe falar a língua do reino E nada mais o envolve Aí ele começa a se casar Com esse mundo A Bíblia diz que a amizade do mundo É inimiga de Deus E a gente dá a mãozinha dada Para esse mundo E de repente Sabe o que acontece? Nós entramos num conflito Cultural Espiritual A gente devia falar uma coisa Estamos falando outra E eu, querido Sou casada com uma cultura Eu sei muito bem No início do meu casamento O pastor trocava tudo Uma vez ele Chegou na casa da minha mãe Viu uma pintura E falou Que linda é essa gingiva E a gente Como assim? Ele queria dizer Parede Então eu sei como é que é De vez em quando Dá uma trocadinha E eu quero te dizer Que no mundo espiritual Não dá para ser assim A Bíblia diz Que os anjos Eles esperam Nossos comandos E se nós Damos comandos Incertos Se a trombeta Toca errada Quem irá Para a guerra Diz a palavra Se eu falar Se eu falar uma palavra Errada Os anjos Ficam na ideia Mas o que ele falou O que ele quer dizer Com o que ele falou Eu vou Ou não vou Nessa batalha Os anjos Ficam na gangorra Não entendem Nós espiritualmente Precisamos Guardar a fé Crer nos sinais Declarar os sinais E viver A palavra viva Do Senhor Queridos Nós somos bombardeados Neste mundo No mundo de aflição Jesus nos diz Que seria assim E o crente Quer viver No Alice País das maravilhas Ele não quer aceitar Que ele pode Ter uma tribulação Mas gente Nós temos que ser Mais maduros Que o mundo Ai Estou numa tribulação Deus não me ama mais Deus Você está numa bolha Você está numa bolha Porque o Senhor disse Ah Você está aqui embaixo É inerente Ter uma batalha É inerente Lutar Lutar com enfermidades É inerente Mas ele falou Ah Quando você fizer isso Você não vai fazer sozinho Eu vou estar com você Todos os dias Eu vou cuidar de você Eu vou ser O teu braço Eu vou estender A minha mão Para você Então queridos Nós estamos no mundo Mas a nossa pátria Não é o mundo A Bíblia nos chama De estrangeiros E peregrinos Diga para o seu irmão Você é um ETzinho Do céu Você é estrangeiro Você não é daqui Conhece aquela historinha Da irmãzinha Que estava andando Do lado do cemitério E o assaltante Veio Contra ela E ela orando Em línguas Com a Bíblia na mão Cantando E aí ele falou assim Você Eu vou te assaltar agora E ela começou A falar em línguas Ele falou O que você está falando É que eu não sou daqui Era do lado Do cemitério O cara Saiu correndo Você não é daqui Meu querido Você e eu Somos diferentes 1 Pedro 2,9 Vós sois a raça eleita Sacerdócio real Nação santa Povo de propriedade exclusiva De Deus Afim de proclamar Desas virtudes Daquele que te chamou Das trevas Para a sua maravilhosa Luz Ah querido Além de você falar Um bom português Você tem que falar A língua do Espírito Não dá mais Para você Ser meia boca Olha o apóstolo Ele é um estrangeiro Mas ele é chatíssimo Se a gente erra O português Né pastores Quando a gente lê Se erra o português Ele corrige na hora Ele não consegue Ah O Espírito Santo Também Você já imaginou Como que é Para o Espírito Santo Ouvir aquele idioma Que não bate com o céu Lá em Salmo 37,30 Diz A boca do justo Profere a sabedoria E a sua língua Fala o que é justo E aí você começa A pôr na tua língua O injusto E aí Você começa A jorrar água doce E de vez em quando Água amarga O Senhor disse Que não é bom Ser assim O Senhor Deu sabedoria Para a gente falar Um cristão Tem que ter domínio Próprio Na sua boca O domínio próprio Na boca Ai eu vou ter domínio próprio Não vou comer esse doce Mas não come o doce Mas fala Tanta besteira Que era melhor Ter comido o doce A gente só pensa No domínio próprio Quando vai fazer Um regime Né Mas pensa No domínio próprio Da sua boca Dos seus comentários Sai do culto Já faz Um comentário Pesado Solta a boca Meu Deus Um cristão Ele constrói Ele não destrói Amém A gente só destrói A obra do diabo E não o irmãozinho Não o pastor Não a igreja Misericórdia Você sabia Que a tua palavra Tem poder? Você que é selado? Você que é do corpo De Cristo? Que o seu nome Está no céu? Queridos Nós temos que falar De forma Que as pessoas Queiram conhecer O nosso país O nosso reino A nossa fé Aleluia Lá em Provérbios 10,11 A boca do justo É manancial de vida Mas na boca dos perversos Mora a violência Diga assim A minha boca É o manancial de vida Da tua boca sai água Que cura Que liberta Que transforma Aí eu te pergunto Você tem sido Esse manancial Diante do Senhor? Falar na hora certa E falar certo Olha o que diz Em Provérbios 3 13,3 O que guarda Sua boca Conserva Sua alma Mas o que muito Abre os seus lábios A si mesmo Se arruina Quantas vezes A gente Não para Para pensar Não para Para Senhor Essa situação O que eu devo falar? Provérbios 15,28 O coração do justo Medita no que há De responder Ah, que lindo Mas a boca Dos perversos Transborda maldade Sabe, está uma discussão O negócio está quente A ira A ira A ira Ela é inerente Ela vem em você Ela vem no cristão Mais cristão Mas o sol Sobre a ira É o pecado E aí você Domina A ira E fala Eu não vou Devolver com a Mesma moeda Eu tenho tantos Argumentos Eu poderia Destruir Esta pessoa Mas eu me Calo Porque muitas Vezes se você Falar Sabe aquela pessoa Que fala assim Ah, pastor Eu sou assim mesmo Eu não levo Desaforo Para casa Então você Precisa voltar Para a escolinha Do idioma De Deus Porque no idioma De Deus A questão Não é Levar Desaforo Para casa A questão É ter sabedoria Para falar Na hora certa No momento certo E as vezes Se você Falar Uma verdade Na hora errada Você vai ferir Tanto Você vai Estourar tanto O relacionamento Que ele não vai ter Mais volta Né, pastor Borine Pastor Arre Casados para sempre Tem algumas palavras Que elas são Como diz a palavra De Deus Serpentes que picam Venenosas Dá uma mordida A palavra Deu uma mordida E o veneno entra Aí não tem mais Como resolver Porque a pessoa Fica com aquilo Na corrente sanguínea Mental dela Ruminando Mas ela me disse isso Mas ela me disse isso Mas ela me disse isso Chega um ponto Que não tem mais Convívio Porque deixou Aquela serpente Picar Aquela palavra Picar E o veneno Entrou Você comerá O fruto Do que você Falar É o que a palavra Diz Se você falar Uma palavra Pesada Vai ter morte No seu relacionamento O domínio próprio É muito importante Se eu falar De temores Eles vão vir A palavra diz Aquilo que eu temia Me aconteceu Ah, eu falei muito Daquilo Aquilo veio Mas é bíblico Você abre uma porta Você escancar uma porta Você está trazendo A existência O mal Ih, desce Eu não saio Desce Eu não saio Você não vai sair mesmo Você abriu uma porta Imensa Vitrou a janela E falou para os demônios Olha Me Sabe Você já viu aquela pessoa Que fala O dia que ela vai morrer Quem já viu Eu já vi E tem gente que fala Olha Aquela senhora Ela diz que ela ia morrer Com tal idade E ela morreu mesmo Eu ia dizer Mas isso não me espanta Ela trouxe um decreto Para ela Ela se autoprofetizou Ela disse Eu vou morrer nesse dia E desse jeito E ela morre mesmo Queridos Há poder na tua palavra Há poder no que você profere Você se lembra Que a palavra diz Que para você entrar no céu Você tem que confessar Com a boca Que Jesus é o Senhor Senão você não entra Então a sua língua Tem muito poder De te pôr no céu Ou te pôr no inferno Primeiro a Pedro Nós já lemos Sobre isso Que ele nos chamou Das trevas Para a sua maravilhosa luz Ah queridos Nós precisamos Falar o idioma do céu Com urgência Porque a igreja Porque a igreja Tem sido invadida Com uma linguagem Confusa Estranha E nós precisamos Entender a palavra De Deus Eu quero falar Para vocês Um episódio Esse episódio Tem martelado O meu coração Eu tenho pensado Muito nele Se você quiser Abre comigo agora Juízes capítulo 12 E eu quero falar De um episódio Que foi definitivo Para que pessoas Vivessem ou não Vivessem Abra lá Juízes 5 Versículo 7 Eu vou Explicar um pouquinho O que estava acontecendo Vocês sabem que no livro De juízes Tem muito movimento Porque era Mudava de juízes Mudava de circunstâncias E Jefeté Era um grande líder Era um homem forte Era um homem posicionado E ele foi para a guerra E nessa guerra Efraim não foi E houve uma contenda Dentro do próprio Israel Que coisa triste Quando há contenda Na própria casa de Deus Quando há contenda No próprio arraial Do Senhor Mas ali Houve uma contenda E nessa hora Não houve acordo Então Fizeram-se Um caminho Além do Jordão Nós vamos ler o texto Como se fosse Uma passagem De alfândega Como se fosse Uma passagem Uma ponte de migração E nessa ponte de migração Precisava-se detectar Se quem passava Era um inimigo Ou um aliado Então vamos ver o texto Porém os geliaditas E quando falavam O poder da língua O poder da língua Está na tua boca Aleluia Quantas vezes a nossa boca Fala o que não é para falar E a gente A gente usa a nossa boca E a gente Vai para onde Deus nunca quis Que nós fôssemos Pelo modo que falamos Pela forma que falamos E o conflito aqui Era muito sério Eu me lembro Do Senhor Jesus Quando Ele Falou sobre aquela mulher Insistente lá no juiz Sabe? Sobre o dever de orar E nunca Desanimar Ele dizia Esta mulher bateu Na porta Esta mulher Importunou Esta mulher Insistiu E Ele quis dizer Para nós Que a fé É assim Ela bate Ela insiste Ela não abre mão Do que ela Está clamando E aí o Senhor Disse Ah Será que eu vou achar Fé na terra? Será que quando eu voltar Vai ter gente Falando de fé? Vai ter gente Agindo com fé E nós estamos Numa geração Em que está Se confundindo A fé Com outra coisa Aqui se cumpre A morte e a vida Estão no poder Da língua Aquele que a bem utiliza Comerá o seu fruto A letra Uma letra Podia salvar alguém Mas uma letra Podia condenar alguém Que quer dizer isso? Quer dizer Quer dizer queridos Que cristãos Evangélicos Muitas vezes Não falam a mesma língua Desculpa dizer É triste dizer Mas é o que está acontecendo Hoje Quando nós falamos De cantores Gospos Pastores Gospos Desses Youtubers Quando nós falamos Quando nós falamos De alguns Coachings Não é o coaching Na raiz do coaching O coaching do tênis O coaching da ginástica Não é isso que estamos falando Estamos falando desses Que estão pegando A palavra de Deus E torcendo A palavra de Deus Fazendo O caminho Muito fácil O caminho É tão fácil Que a graça Ficou barata Ficou medíocre Ficou feia Mas a graça Ela foi muito cara Ela é de graça Mas teve um preço Pago pela graça O preço do sangue Do Senhor Jesus E é pela fé Gente Não é no blá 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 Não Aqui nós vemos Que um modo de falar Condenou 42 Mil pessoas A morrer Não estamos brincando De evangelho Queridos Nós temos que falar Corretamente Não dá pra ser fake Não dá pra disfarçar Porque uma letrinha O Espírito Santo sabe Ah, os de Efraim Perderam a vida Porque não se comunicavam Como tinham que se comunicar Neemias pegou uma nação Que não sabia mais Falar a língua E aquilo foi O caos Aquilo foi Um baque pra ele Porque não era só Uma língua É um modo de pensar Um modo de agir O Senhor Jesus Ele está Chamando Um povo Que vive O que fala Um povo que tem Uma língua de fé Um povo que crê Mesmo Contra a maré Contra a correnteza E nessa passagem E nessa passagem Nós vemos que Jefeté Não As pessoas não podiam Ocultar um idioma Errado Não dava Aquele que parece Mas não é Diga pro seu irmão Não dá pra parecer E não ser No reino de Deus Não tem como O Senhor sabe Erros fonéticos Estão levando pessoas A morrerem na fé Para os cristãos Falavam talvez Muito Muita coisa certa Mas aquilo que tinham que falar Não sabiam falar E ficaram Elias Eliseu Na carruagem de fogo Foi lá no Rio Jordão O Senhor Jesus Foi batizado No Rio Jordão Tem tantas histórias Do Rio Jordão Que nos levam Para o novo E agora eu vou dizer Uma coisa pra você Que vai te impactar Essa língua Shibosete Ou Sibosete Shibosete Tem um H H é o nome de Deus No hebraico Huá Espírito Santo E o Shibosete Sem o H Sabe o que significava? Carga e peso Escravidão E sabe o que significava Shibosete Com H Significava Águas vivas Corrente das águas Bem diferente, né gente? Você entra aqui Numa fronteira Você fala a mesma palavra Só que você fala Escravidão Peso Medo Angústia Não, não Esse idioma aqui Não entra pro Jordão, não Aqui não entra Não entra no Jordão Porque o Jordão é colheita Jordão é fé Colheita De Deus De tudo que você falou Creu Viveu Mas se você falar Eles que falavam Do jeito correto Entraram para os Mananciais De vida Entraram para o novo Palavras Palavras que te levam Na minha mão Foi uma espada Senhor Senhor Ah, Senhor Eu guardei a Tua palavra Eu não desisti Senhor, eu segurei A linguagem do céu Todos os dias Oh, o Senhor Jesus Quando ele foi tentado No deserto Ele não falava Shibosete Ele falava Shibosete Ele emanava Vida Ele abria Da sua boca E saia as escrituras Escrituras A palavra de Deus E o poder de Deus Deus está levantando Um povo Que fala de fé Um povo Que não está sendo Embromado Engolido Com falácias Deste mundo Mas um povo De fogo Que as suas línguas São tocadas Que pode profetizar Quando a pessoa Diz Essa pessoa Não tem mais jeito Você vai dizer Tem jeito Sim Há poder No nome De Jesus Oh, aleluia Eu quero que você Fique de pé Agora Porque hoje Nós vamos Tomar posse Dessa verdade Não queira falar De qualquer jeito Você tem Uma responsabilidade De falar Como um filho Do rei Se você É bonito dizer Eu sou geração Eu sou propriedade Mas uma propriedade De qualquer jeito Uma propriedade Gaga Uma propriedade Que não sabe O que fala Não, não, não Nós temos um idioma Esse idioma Está aqui É o idioma Da fé E o nosso idioma Pode mudar Até uma montanha De lugar O nosso idioma Pode derrubar Fortalezas Diabólicas É tempo De cuidarmos Com a nossa boca Como poderemos ser Um que profetiza Uma que profetiza E tudo viverá Se começando Pela nossa boca Nossa boca Está suja Está contaminada Está misturada Com este mundo Com as dotes Com os estrangeiros Com aqueles Que não falam de fé Se você Tem tido conversas Com pessoas Que não creem E de repente Você está falando Que nem elas De repente Você nem acredita No que você está orando Você nem sabe Por que você veio Na igreja Gente, férias É uma bênção Mas é um perigo também Porque a pessoa Fica tão light Tão light Tão light Que ela não ora Ela não lê a palavra Então ela fica Tão light Que ela esquece O idioma dela Misericórdia Queridos Nosso idioma É tão lindo Porque ele fala Das grandezas De Deus O nosso idioma Não é como Do bicho Como do inferno Que fala De sujeira Que fala De podridão Nós podemos Chamar a vida Onde tem morte Nós podemos Chamar a existência Que não existe A Bíblia Tudo que é puro Tudo que é santo Nós podemos Pensar e falar Pensar e falar Porque temos Uma mente do reino Então a nossa boca Falará como reino Rorealabaxaia Querido Não Você não pode Profetizar Se você Tem o idioma Quebrado Você precisa Falar a linguagem Do céu Porque se não Você vai Jorrar Uma água Limpa E depois Uma água Suja É tempo De receber De Deus Instrução É tempo De fechar Oh queridos Não se aprende O idioma Sem esforço Não aprende Sem se debruçar Num livro Sem se debruçar Sem ouvir E ouvir E a Bíblia diz Que é o idioma Da fé É pelo ouvir E ouvir a palavra É se debruçando Nas escrituras É hora de você Vim pra escola É hora de você Estar no cedro É hora de você Fechar Pra crescer Nesse idioma Pra falar A linguagem certa Nessa noite Essa é a porção Dessa noite Essa é a porção Dessa noite Deus te chama Realmente Pra começar Diálogos Diferentes Que triste Para o Senhor Quando um filho E uma filha Fala coisas Que nem ele Quer ouvir Que dói Para o Senhor Como nós chegamos Diante dele Ele, ah Senhor Acho que o Senhor Não pode fazer Ah Senhor Acho que já foi Como assim Eu quero terminar Falando de um sacerdote Sacerdote Ananias Ele esperou anos Talvez oito Dez anos Pra ficar um dia Para entrar Para entrar no Santíssimo No Santo dos Santos Pra ficar algumas horas Ministrando Esperou uma vida Pra fazer um fiasco Chegou lá Tava lá na presença O anjo do Senhor O anjo do Senhor Chega pra ele E fala Ananias Você vai ter um filho O teu filho No ventre da Isabel Vai se chamar João Batista Será grande Ele será ousado E o Ananias Ah Ah, mas acho que não vai Não, não vai dar Pra ser isso Acho que não vai acontecer Não Diz a palavra de Deus Que o anjo Ficou furioso com ele Falou Porque você duvidou Você vai ficar um ano Mudo Tua língua Não merece falar Meus amados Como a gente Tá ofendendo anjos Né? Ah Não é tempo De mudecer Mas é de falar As grandezas De Deus Quando o Senhor Levou Ezequiel Para o vale De ossos secos E o Senhor Começou a perguntar Pra ele Pegadinha Né? O Senhor Oh Filho Você acha que eu posso? Que que você me diz? Deixa eu ver Se você fala O idioma do céu E naquela hora Ezequiel disse Tu sabe Senhor Tu sabe Senhor É muito grande Pra mim isso Pai Mas se o Senhor Tá dizendo É porque vai acontecer Queridos Às vezes É tão grande Que você fala A Deus Sejam poucas As minhas palavras O Senhor É Deus Sobre essa situação Amém? Nós estamos Num ambiente Aqui De linguagem Do céu Nós estamos Aqui num ambiente De cultura Do reino Por isso Nessa noite Receba essa palavra Come essa palavra Digere essa palavra Deixa o Senhor Deixa o Senhor Levam as pessoas Porque eu aprendi A falar A linguagem do céu A linguagem Da fé Pedimos perdão Senhor Por toda Linguagem Obscena Por toda Fábula De velhinha Caduca Por toda Conversa De incredulidade Senhor Tenho Comigo Uma espada Que recebi Vinda Do céu É tão importante Tão Impressionante Eu aprendi A usá-la Que não há problema Que eu venha A enfrentar Quem vier contra A mim Aleluia Não resistirá Tenho A usado Em guerras E até Em tempestades A palavra De Deus Ela me abriu Um caminho Me encheu De fé Agora Canto A vitória Porque eu falo A linguagem Da Na minha casa Verá sempre Partura De cereal E de trigo Cada vez Que declaro O poder Os muros Vão cair Aleluia E os muros Caem E as portas Fechadas Se abrem Por quê? Porque Aprendi a falar A linguagem Da fé Oh, aleluia Senhor Purifica os nossos lábios Como em Pentecoste Aleluia Não é um amuleto Não é um amuleto De sorte Não é um objeto Que trago comigo É a palavra Como Deus Como Deus Como Deus me fala Decidi acreditar E tudo mudou De repente Quando eu canto O inimigo O inimigo O inimigo se cala Oh, aleluia E agora Me encontro No meio Do campo De guerra Aleluia Aleluia Tenho um exército Ao meu lado Ao meu favor Declare igreja Agora canto a vitória Porque eu falo a linguagem da fé E eu sinto sua glória Cada vez que declaro correr E as ruas caem E as portas fechadas se abrem Por que? Fecha um pouquinho Seus olhos Oh, aleluia Línguas estão sendo Tocadas E purificadas Ontem o apóstolo Soltou uma palavra profética Seríamos restaurados O Senhor está restaurando A nossa forma de falar Restaurando as nossas línguas Restaurando o nosso Idioma Do reino Do que falamos Tem poder E orando com ele O Senhor me mostrou Um rio muito sujo Sujo, sujo, sujo Imundo Grosso de sujeira Que saia da casa do Senhor Saia E quem empurrava Era um rio límpido O Espírito Santo Está empurrando Cada palavra liberada aqui Pra te limpar Pra te limpar Pra te limpar E então tu serás Aquele filho do homem Aquela filha do homem Que profetiza E tudo viverá Porque tua língua A tua língua será Limpa pela palavra Limpa pela unção Oh aleluia Oh aleluia Amém E amém Aleluia Vai na paz A vitória Porque falo a linguagem da fé E eu sinto sua glória Tá ganhando o tempo Claro foi E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto